Para ter acesso a todo o quadro de profissionais que atende pela APAI, basta entrar no nosso guia online disponível no site da APAI. Clique em Saúde, depois em Benefício Ambulatorial Básico Coletivo e, por fim, em Guia Online. Ao rolar a página para baixo, você encontrará o painel de busca. No campo Benefício, escolha a opção entre Médico ou Odontológico. Selecione o município desejado e depois o bairro. Escolha o tipo de colaborador e, em seguida, a especialidade que deseja se consultar. Ao clicar em Buscar, você terá uma listagem de profissionais disponíveis de acordo com as suas escolhas. Basta ligar e agendar seu atendimento. Ah, você também poderá fazer uma busca pelo quadro de profissionais colaboradores, Baixando o aplicativo da APAI na loja de aplicativos do seu celular.